Oh meu bem, que tal a gente viajar o mundo inteiro, você e eu, e nem pensar em dinheiro. Meu bem, foi bom a gente se encontrar, no mesmo caminho, sem ilusões, no fundo a gente é sempre sozinho. E o meu coração não é só seu, e o seu coração também não é só meu. A gente é que sintoniza, na mesma frequência. Oh meu bem, que tal a gente namorar, naquele navio. Ele não tem o ar, e o nosso amor não tem fim. Oh meu bem, foi bom a gente se encontrar, no mesmo caminho. No mesmo caminho, sem ilusões, no fundo a gente é sempre sozinho. E o meu coração não é só seu, e o seu coração também não é só meu. A gente é que sintoniza, com a mesma frequência. Meu bem, eu quero sempre te conquistar, cada vez mais. Se te deixar, sem medo de não poder voltar. Sem medo de não poder voltar. Eu tenho um compromisso aqui e, depois de não poder voltar. Tchau, tchau